Acesse o nosso site www.mesmerismos.com.br Acesse o nosso site www.mesmerismos.com.br Acesse o nosso site www.mesmerismos.com.br É igual aqueles negócios que esse pessoal come em restaurante é... Escargou? Escargou. Ai, é muito nojento... Mas escargou de pobre. Esse escargou de pobre. Princesa, não tem não, Princesa. Credo. O que é, princesa? Cada uma A princesa Vamos passar a mata do seu normal A princesa Bichinho Agora ele vai ficar fingindo de morto Desvira Tadinho Volta sim Ele vai ficar fingindo agora Vamos ficar quietos Tem que botar ele em algum lugar Senão ele vai ser atopelado Lerdeza, danada